Olha, nós estamos aqui na rua Ayrton Senna. Esta rua aqui também tem uma das placas da Prefeitura que indica que as pessoas não devem jogar lixo. Mas assim, tem muito entulho e o desafio da gestão pública municipal é conscientizar as pessoas de que é importante manter a cidade limpa. E olha só como está aqui. Realmente é um desafio quebrar com o hábito dos sujões. Muitos desrespeitam, né? Continuam jogando o lixo e também os entulhos nesta parte da cidade. Então, a Prefeitura está com essa campanha de conscientização. A campanha aqui é a limpeza. Colocou aqui uma placa, né? Proibido de jogar lixo, sujeito a multa e detenção. Lei de Crimes Ambientais 9.605, barra 98. E aí tem um contato para a população denunciar, caso veja, né? Aqui a gente percebe muito lixo. E o apelo da Secretaria Adjunta de Limpeza Pública é para a conscientização dos caxienses, para que mantenham a cidade limpa. Aí a solicitação sendo feita mais uma vez, para que a população possa destinar, jogar o lixo onde deve ser jogado. E aí a gente percebe que nesse ponto específico ainda não surtiu assim o efeito desejado da campanha para que as pessoas mantenham a cidade limpa. Então, a gente deixa aqui mais uma vez o recado da Secretaria Adjunta de Limpeza, que quer ver a cidade mais limpa. Para isso, conta com o apoio de toda a população de Caxias.